Tem um sonho no seu coração que você acha que é impossível de ser realizado e você sabe que é verdade, você sabe qual que é. Deus tá dizendo pra mim que ele vai realizar um sonho em especial do teu coração, porque tu tem muitas metas, mas tem um só sonho, que você orou e disse, Senhor, pra mim é impossível de realizar, mas Deus viu o teu coração e o Senhor tá dizendo, eu vou realizar pra provar que eu sou Deus que cumpra a minha glória, é de arrepiar o corpo todo, escuta com muita atenção essa revelação, hoje é segunda-feira, 31 de julho, o último dia do mês de julho, segunda-feira, 31 de julho e Deus tá te avisando que as coisas vão começar a mudar e tem um sonho que ele vai realizar, fica aqui comigo que eu vou te falar que sonho que é, você já sabe, mas Deus vai te impactar, digite teu nome aqui que eu vou orar por você, pela tua casa, pela tua família, me siga pra revelações de Deus todos os dias, clique no coração pra me ajudar com o engajamento e Deus visita uma causa impossível ao teu favor pra te honrar. Tem uma mulher que entrou nessa revelação, que você tem um sonho no teu coração, esse sonho, pra algumas é loucura, pra algumas mulheres é doidice, mas pra você é um sonho que você quer muito, é algo que você sempre sonhou, você sempre teve esse desejo, mas nunca deu certo, você nunca te encontrou com a pessoa certa, quando esteve no momento pra tentar realizar esse sonho, não deu certo e você até colocou no teu pensamento, na tua mente, colocou no teu coração, que você não pode, que você é estéreo, que você não, olha aqui, você quer engravidar, mulher. Oh glória, Deus viu o teu sonho de ser mãe e Deus tá dizendo, eu vou realizar, oh aleluia, Deus vai visitar a tua madre, oh glória, Deus vai visitar o teu sistema imunológico, Deus vai fazer um grande milagre na tua vida e o nome do Senhor vai ser glorificado. Só escuta com muita atenção essa revelação que Deus colocou aqui no meu coração, que vai te impactar muito, porque o sonho que você tem no teu coração, pra algumas mulheres é loucura, algumas, assim, acham absurdo, mas você sempre orou pedindo a Deus que quer ter a pessoa certa pra poder ser mãe, o teu sonho é engravidar, o teu sonho é ter uma criança no teu colo e você sabe que é verdade, e Deus tá dizendo, eu vou mexer, eita, é muito forte, Deus vai mexer no teu ovário, Deus vai mexer no teu útero, Deus vai mexer no todo aquele processo, sabe, que alguém olhou e disse, ela é seca, ela é infrutífera, Deus vai trazer vida pro teu organismo, Deus está trazendo vida pro teu útero, e o sonho teu, um sonho antigo de ser mãe, o Senhor vai concretizar, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, deixa a tua fé ser maior que o teu medo, porque milagre não se explica, milagre se vive, será grande, muito grande o que Deus vai fazer na tua vida e o teu testemunho, aliviará, trará bênçãos, trará esperança pra muitas outras mulheres.